Olá gente, tudo bem com vocês? Hoje estou gravando esse vídeo, vocês não irão me ver, mas irão ver alguns kits, né, que eu já fiz para o dia dos pais. E você que ainda não é inscrito no canal de Bonipresente, peço a você que se você gostar desse tipo de vídeo, né, então se inscreve aí no canal de Bonipresente, deixa o seu like, faz o seu comentário, tá bom? E deixa o seu joinha, certo? Para que o canal possa crescer e eu possa trazer mais novidade para vocês. Primeiro kit, essa cesta aqui, ó, do Essencial, certo? Que é aquela cesta, aquela cesta preta, né, que eu fiz, que eu não tinha terminado ela, né, só encapei para que vocês pudessem ver, com o papelão da caixa de presente e o papel crepom. Então, ela ficou terminada desse jeito, olha, com o kit do Essencial, muito lindo que eu achei, ficou maravilhoso, certo? Essa caixinha aqui também é uma caixinha com o kit do Essencial, que é o creme, é o shampoo, né, o desodorante e um sabonete, certo? Essa é a caixinha que eu fiz e coloquei esse kit do Biografia. E essa outra caixa aqui também é com o shampoo, sintonia e um desodorante. E já essa cesta azul é aquela cesta lá que eu fiz, né, a azul e terminei ela e botei esse kit do caiaque, onde tem uma colônia, a miniatura, o desodorante e o shampoo, cabelo e corpo, certo? Essa daqui é aquela laranja que eu fiz, né, que eu terminei agora colocando esse kit do Homem Tato, né? Tirei só um sabonete para fora e coloquei aí o gel de barbear, o creme de barbear, mais o Del Parfum, certo? Esse aqui é um kit do caiaque, deixa eu colocar aqui, aqui é um kit do caiaque com aquelas caixas que eu fiz, eu coloquei o shampoo, coloquei o Del, mais um sabonete, certo? Mais uma cestinha aqui. Essa cesta aqui eu já coloquei ela completa, certo? Coloquei com Del Parfum, a caixa de sabonete fechada, mais o bal pós-barba e o creme de barbear. Esses são os kits que eu fiz, né, para o Dia dos Pais. Irei trazer mais novidade para vocês e uma estratégia de venda maravilhosa, tá bom? Que talvez você ainda não percebeu, mas irei trazer o vídeo logo, logo para vocês, que vai ser entre a campanha 12 e a campanha 13, tá bom? Se você gostar desse tipo de vídeo, então comenta, compartilha para que outras pessoas possam ver, certo? Deus abençoe e a paz do Senhor para todos.